Bom, aqui é como tirar a capinha do pedal para limpar Você desdobra ela assim, que era bem fácil isso aí Só que não Ela é bem dura, tá? Então você tira, marca a posição dela Se não tiver logo Volkswagen, aqui está bem gasta Altas pontes Para limpar essa capinha, eu vou colocar a capinha do carro mesmo Olha, bati a cabeça Você vai pegar água Vai jogar bastante água nela Bastante água Bastante água Deixa eu ver se o meu Deixa eu pegar a escova Cadê meu brother?